para atender as demandas educacionais e diz lá qual é esse público. São três públicos diferentes que eles falam. Os de dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação do processo de desenvolvimento. E aí eles falam os vinculados à causa orgânica e os não vinculados à causa orgânicas. Os de dificuldades de comunicação e sinalização diferenciada dos demais alunos demandando utilização de linguagens e códigos aplicáveis. A gente pode colocar aí, por exemplo, os alunos surdos. E o terceiro público aí que é a galera da autosabilidade e superdotação, que é aquela que tem a grande facilidade de aprendizagem, se dominou os conteúdos mais rápidos, conceitos, conteúdos e procedimentos mais rápidos. Então você vê que a resolução 2, o Conselho Nacional de Educação, já marca, demarca, delimita direitinho quem é esse público. Que é o que está aí, as dificuldades acentuadas de aprendizagem, as dificuldades de comunicação e sinalização e as alunos habilidades e superdotação. O que vai, daqui a pouco a gente vai ver que vai, nas legislações de Nova Iorque, vai ter uma mudançazinha e vai mudar, vai fechar, vai restringir um pouquinho esse público. Então a resolução, a gente precisa, recapitulando aí dessa resolução, a gente precisa ver que ela deixa bastante clara o público, é um público ainda bastante abrangente, o que vai ter uma mudança daqui a pouco. Então a gente faz um salto aí no tempo, de 2001 para 2008, estou passando o meu alquinho aqui na mão, porque põe a mão no rosto, põe a mão no cabelo. Então não se assuste, se você puser a mão no rosto, no cabelo, estou aqui com o meu alquinho. Então a gente vem para a Política Nacional de Educação Especial, e a gente estava lá, nessa resolução de 2001, que ela regulamenta a LDB, e em ela regulamentando a LDB, passa a ser um percurso, um lapso temporal de sete anos, seis, sete anos, porque a política começa a ser elaborada antes, para passar a valer no artigo de 2008. Eita computador! Acontece, né gente? Tecnologia assim mesmo. Então a gente vem aqui da resolução 2 do conselho, que é de 2001, e aí a gente vem para a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Repara que até o próprio nome da legislação já muda. A gente tinha aquela legislação que falava Política Nacional de Educação Especial na educação básica. E em 2008, com todo esse viés, com toda a tendência que já vinha, essa influência muito grande da perspectiva de inclusão, desse viés inclusivo, a gente já tem uma legislação, uma política pública que fala da perspectiva, da ideia que se propõe a ser inclusiva. Essa política, ela restringe o público da educação especial. Vou voltar ali para vocês darem uma olhada. A resolução que regulamenta a LDB fala nesse público todo aqui. E quando a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva de 2008, vem, ela restringe esse público e é assim, bem taxativa, bem objetiva, quem é o público alvo da educação especial no Brasil, com esse viés inclusivo. Inclusive, essa clientela é aqueles alunos com deficiência, a galera do transtorno global do desenvolvimento, é o nome que está na legislação, e a galerinha de autoestabilidade e superdotação. Então, o que essa Política Nacional de Educação Especial, a Política de Educação Inclusiva, vem falando? Entre as muitas coisas que estão lá nesse documento, não é um documento também muito grande, não é um documento interessante, que vocês tenham noção do teor todo dele, mas que não caberia que eu ficar falando, é muita coisa, a gente não dá conta de falar de tudo. Então, ele fala que esse atendimento, o AIE, deve ser ofertado sim para quem? Para essas crianças aí, para esses três públicos, os alunos com deficiência, do transtorno global e da autoestabilidade e superdotação, esse atendimento educacional especializado tem que ser feito no turno inverso, então, ele não substitui a escolarização, e ele deve ser feito em articulação com o ensino comum. O que ele traz, então, é uma perspectiva de educação inclusiva, é uma perspectiva que muda o público, desculpa, é uma legislação que muda o público, restringe, diminui o público da educação especial, da educação especial, e desse público da educação especial, inclusive, na perspectiva da inclusão, deixa bem claro lá os três, os três segmentos, que fazem parte, a galera da, os alunos com deficiência, com TGD, transtorno global de desenvolvimento, e autoestabilidade e superdotação, que para eles devem ser ofertados, ou seja, o AEE não pode substituir o ensino comum, que a gente fala em ensino regular, como se o outro ensino fosse irregular, mas são coisas aí que a gente fala e nem às vezes se dá conta, mas é bom que a gente pare e em alguns momentos se reflita sobre isso. Aí, eles devem ser oferecidos esse AEE, o atendimento educacional especializado, em turno inverso, ele não é substitutivo à escolarização, né, em articulação com o ensino comum. Lembra que a gente já tinha visto dos professores do ensino comum, do ensino regular, como a gente costuma dizer, professores capacitados, e os professores para o AEE seriam professores especializados. No mesmo ano, gente, e aí eu volto a dizer, as coisas aconteceram, a gente tem algumas legislações, a gente tem políticas públicas nacionais ou internacionais, que aconteceram no mesmo ano, mas por uma questão de quando uma aconteceu e quando outra, dá uma diferençazinha, como eu já expliquei para vocês. Dentro do contexto, a gente acaba entendendo que essa ordem faz a diferença. Ainda, aí, quando a gente vai falar sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ela é de 2009, ela trata, o artigo que ela trata da educação dentro dos direitos da pessoa com deficiência, ela fala do sistema educacional inclusivo. E aí, está lá na lei, as pessoas com deficiência, para que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sobre a alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário sobre a alegação de deficiência. lá na Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ainda em 2009, a gente vai ter a Resolução 4 do Conselho Nacional de Educação, que vem trazer para a gente, ela institui as diretrizes, as normas, ela dá o caminho de como o AEE que a gente viu lá atrás, olha lá, que a gente viu na Política Nacional de Educação, especialmente na Perspectiva de Educação, inclusive ali embaixo, está vendo? A ELAS deve ser oferecido atendimento educacional especializado, ela vai regulamentar exatamente como vai funcionar esse AEE. Então, ela vem falando, já até me adiantei aqui, que ele não é substitutivo às classes comuns, então, o aluno não pode ir para a escola para ter o AEE e dizer que isso é um ensino regular. Ela tem esse caráter complementar ou suplementar, só para, a grosso modo, eu diria para vocês que o suplementar seria para a galera das altas habilidades, complementar para o outro público da Educação Especial. Ela tem um local, um locus, como a gente costuma dizer, que é a sala de recurso multifuncional. Então, é na sala de recurso multifuncional que vai funcionar esse atendimento educacional especializado, não substitutivo às aulas, no turno inverso e por professor especializado. E é muito interessante a Resolução 4 porque ela traz no corpo dela a questão do repasse dobrado do Fundeb por aluno registrado no censo escolar. Já explico para vocês. É assim, com a Resolução 4, depois isso foi, continuou nas outras legislações, foi ratificado, foi confirmado nas outras legislações todas. O que a gente tem? Se eu tenho um aluno do ensino regular, que é público alvo da Educação Especial, ele está matriculado no ensino regular, que a gente chama de ensino regular, e ao mesmo tempo frequenta as duas coisas ao mesmo tempo, de forma concomitante. Ele é do ensino regular e frequenta o AEE. Este aluno, ele vai receber um repasse, o município vai receber, o município, o estado, vai receber repasse dobrado. Então, vamos a grosso modo. Se o repasse por aluno anual de R$ 200,00, se ele é aluno da Educação Especial, ele está no ensino regular e está frequentando o AEE, ao invés de o município, o estado, receber R$ 200,00 somente, ele vai ser registrado duplamente. São os R$ 200,00. Eu preciso ressaltar aqui para vocês, gente, que a questão do censo escolar, ela é muito importante, porque é a partir um dos instrumentos que a gente tem para criar políticas públicas dentro da educação é o censo escolar. Então, à medida que o censo escolar, por isso a importância de ser preenchido de forma bem correta, à medida que o censo escolar aponta, veio apontando um crescimento e a gente tem visto isso como realidade, o crescimento de matrícula de aluno do espectro no ensino regular e recebendo a E, é como se acendesse um sinal vermelho e falasse assim, opa, está crescendo o número da galera do espectro dentro das escolas, a gente precisa formular ou reformular políticas públicas, olhar as legislações que amparam esse público para a gente poder dar conta dessa demanda, estar atendendo de maneira satisfatória, bacana, legal a essas crianças. E aí a gente chega, vou fazer um parênteses aqui, a gente chega na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa do Espectro, que ela é de exemplo, finalzinho de 2012, é na virada mesmo, quase 2013, que a gente conhece como Lei Berenice Piana, mãe de um autista, mãe de três filhos, e que o Tô batalhou muito junto com todo o segmento de pais para que essa lei fosse instituída. E aqui, nesse exato momento, eu vou passar por cima, bem por cima dela, porque daqui a pouquinho eu vou voltar com ela detalhada para vocês. então a gente veio da Resolução 4 em 2009, que fala, que institui essas diretrizes para o atendimento dessa criança. Em 2012, a gente tem a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com TEA. seguindo a cronologia, volto a dizer, já volto lá para a Lei Berenice Piana. A gente tem em 2014 um novo Plano Nacional de Educação que está em vigência. E a gente vai ver o reflexo disso? A gente ia ver o reflexo disso esse ano, mas não vai ser possível. por quê? No Plano Nacional de Educação, está lá entre as metas do Plano Nacional de Educação, as estratégias a serem adotadas, está lá desse jeitinho que está aí mesmo. Está aqui o Ministério da Educação em parceria com os órgãos oficiais de pesquisa, demografia e estatística, busquem informações, informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de zero a 17 anos. Ou seja, a gente teria um censo escolar, isso já estava lá no Plano Nacional de Educação desde 2014, que o Ministério de Educação deveria estabelecer parceria com esses órgãos de pesquisa, o IBGE principalmente, para dar conta, para trazer uma informação mais detalhada do perfil que, na verdade, é a galera do público-alvo da educação especial. Então, a gente teria um censo esse ano e já em atendimento ao que ficou lá resolvido no Plano Nacional de Educação em 2014, esse censo desse ano já teria dados específicos sobre alunos do Espectro, porém, em função da pandemia, do novo corona, até onde eu sei, até a última coisa que eu li, como tudo está muito dinâmico esses dias, o censo desse ano ficou para o ano que vem, porque demandaria as pessoas, os pesquisadores, os licenciadores estarem na casa das pessoas, a questão da proximidade, está perto, enfim, aquilo tudo, mas já vai ser contemplado no censo, já vai ser contemplado no censo em função do Plano Nacional de Educação já sinalizar isso, que isso era necessário ser feito no censo então de 2020, que ficou para 2021, que tenha detalhamentos mais específicos, que ele levante dados mais específicos sobre essa galera aí do Espectro do Autismo. A gente tem em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o estatuto que a gente a grosso modo chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência e essa lei assim como a Berenice Piana, essas duas leis eu vou falar um pouco de forma mais detalhada daqui a pouquinho para vocês, só vim andando na sequência cronológica nesse percurso histórico que a gente está fazendo para a gente entender como está. Então, em 2015, repara só, a gente tem em 2012 a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa, que a gente vai falar agora, agora, já, 2014, o Plano Nacional de Educação que eu trouxe aqui a questão dos dados do Censo, já sinalizar que os dados do Censo precisariam estar fazendo coisas mais específicas sobre a galera que está no espectro. Aí, a gente tem em 2015, cinco anos atrás, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto do Pessoal com Deficiência, 2018. A gente tem uma atualização da LDB que vem incluir entre, que vem acrescenta, ela acrescenta, ela não tirou nada nesse sentido, ela vem falar da aprendizagem ao longo da vida e que vai estar refletindo na nova Política Nacional de Educação Especial. A Política Nacional de Educação Especial, gente, a Política Nacional, normalmente, de 10 em 10 anos, ela é revista, ela é revisada. Então, o que a gente tem vigente hoje é a Política Nacional de Educação Especial, a de 2008, a perspectiva de Educação é inclusiva. Então, ela vem sendo revisada para que se façam os ajustes necessários, ela está nessa revisão aí, desde o ano passado, foram vários encontros, algumas coisas eu acompanhei através de notícias, através de sites, o próprio site no MEC de como isso estava, desde 2018 eu acompanho isso, e segundo o calendário deles lá, a proposta é que em março desse ano, quer dizer, mês passado, ela iria, essa nova, essa revisão aí, esse novo documento, ele em março, mês passado, ele iria para o parecer final do Conselho Nacional de Educação e abriu maio, quer dizer, nesse mês agora, mês que vem, essas diretrizes seriam homologadas, eu não sei como anda isso, não tenho acompanhado isso, não tenho visto isso, mas acredito que em função da gente estar com esse problema do coronavírus, esse cronograma talvez sofra algum atraso aí, e assim, pelo que eu li, pelo que eu andei apurando, essa nova política de educação especial, ela vem com algo com viés, talvez ela seja denominada de política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e ao longo da vida, percebam que o ao longo da vida já estava presente no documento anterior de 2018, na atualização da LDB, naquele viés de que todas as pessoas aprendem ao longo da vida. Dito isso, nós vamos agora para as legislações específicas sobre TEM. E aí, a Lei Berenice Piana, eu já tinha falado com vocês, ela é no finalzinho ali de 2012, é bem finalzinho mesmo, vocês podem ver ali que é depois do Natal, é? Ela institui a Lei Berenice Piana, eu trouxe para vocês ela na íntegra. Alguns slides vão estar longos, com textos muito grandes, mas é preciso que a gente conheça a lei toda, o corpo dela toda. Em alguns momentos, vocês vão perceber alguns termos que a gente usou aqui, muito presentes na política, na lei, nessa lei, da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa do Espectro. e a gente vai estar linkando ela com outras leis que aparecem no texto. Eu estou trazendo ela para vocês já atualizada, porque não tinha sentido eu trazer como ela foi instituída em 2012, né? E, à medida que isso for acontecendo, eu vou linkando essas modificações que ela sofreu muito recentes. Agora, esse ano, tá? Esse ano, ano passado, agora, enfim, tá aí, eu vou falando com vocês. Então, essa lei, a Lei 12.764, ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece as diretrizes para a consecução dessa lei. Bom, para efeitos dessa lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos, um ou dois, ela não fala um e dois, tá? E aí, vem ali, vem a definição exatamente, a definição mais clássica possível do espectro, né? Deficiências, a um, né? Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para a interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento, interesses restritos e fixos, tá? E para, volta a dizer que ela não colocou na forma dos seguintes incisos um e dois, ela coloca um e dois, tá? Então, aí vem, define quem é, quem é considerada a pessoa que está dentro do TEA, do espectro autista, né? A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Aqui, eu preciso fazer uma parada e falar para vocês o seguinte, daqui a pouco, em seguida a Lei Berenice Piana, a gente vai ver o estatuto da pessoa com deficiência e aí vocês não se esqueçam que quando a Lei Berenice Piana fala para a gente que a pessoa dentro do espectro é considerada pessoa com deficiência, daqui a pouco, quando a gente for olhar o estatuto da pessoa com deficiência, a gente vai perceber então, se ela é com deficiência, esse estatuto que a gente já vai ver vale para a galera que está no espectro. Os estabelecimentos públicos e privados referidos na lei, essa lei fala quais são esses estabelecimentos públicos e privados, poderão valer-se da fita da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do espectro para identificar a prioridade devida às pessoas com o transtorno do espectro autista. Resumindo, os estabelecimentos públicos e privados, assim como a gente está no banco, lá os íconezinhos que representam pessoa, fila preferencial para gestantes, pessoas idosas, para pessoas com deficiência, representado normalmente por aquele bonequinho cadeirante, então agora os locais que quiserem afixar a fitinha, o quebra-cabeça colorido, da conscientização eu até coloquei ali para vocês para ficar fácil. Isso foi incluído esse ano, tá, gente? Isso é uma inclusão, é inclusão, não foi tirado nada, não modificou-se nada, só que foi colocado isso aí, esse inciso foi colocado em função de dizer, olha, pode-se dizer que é um estabelecimento que dá prioridade a esse público, então vai ser mais comum do que a gente pensar, se eu não me engano, a galera que é do Rio como eu, o metrô do Rio já está com essa, já está com a fitinha azul, mas tem tanto, tanto tempo, deve ter uns dois meses, quase dois meses que eu não ando no metrô, então não tem nem como confirmar para vocês, tá, mas já vi em outros locais também, já vi em outros locais, em comércio, enfim, bom, o artigo segundo, o artigo segundo, ele vai estabelecer, na verdade, as diretrizes, né, o rumo dessa política, né, bom, ela começa dizendo da intersetorialidade, ou seja, aquela coisa, intersetores, o desenvolvimento das ações e das políticas, ou seja, da intersetorialidade,